Beija-flor, beija-flor, vem polinizar meu coração Com a alegria da vida, beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor, vem polinizar meu coração Com a alegria da vida, beija-flor, beija-flor O meu amor, uma flor desabrochando Chamando o nome amado Meu desejo e que você lhe beija Sempre que você ouvir minha canção Do meu coração Do meu coração Ou beija-flor Hummingbird, oh hummingbird Come pollinate my heart With the joys of this life that we live Hummingbird, hummingbird Hummingbird, oh hummingbird Come pollinate my heart My heart With the joys of this life that we live Hummingbird, hummingbird Oh my heart is a flower in blossom Calling your beloved name Oh my wish is for you to kiss me Every time you hear the sound of my voice Boom, this song of my heart My heart You're a song of my heart Um, beija-flor Hummingbird, hummingbird Amor,ritos, beija-flor Camar falan Se inscreva no canal Do meu coração Beija flor, beija flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija flor, beija flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija flor, beija flor Beija flor Do meu coração Beija flor, beija flor Beija flor, beija flor Beija flor, beija flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija flor, beija flor Do meu coração Do meu coração Beijo 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 Obrigado.